Os taxistas e as pessoas com deficiência terão um prazo maior para pedir a isenção de impostos na hora de comprar veículos. A Receita Federal ampliou de 180 para 270 dias a validade da autorização para compra sem o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. De acordo com a Receita Federal, a ampliação deste prazo foi necessária para dar mais tranquilidade aos motoristas que vão ser beneficiados.